Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje, a Igreja nos convida a celebrar esse grande domingo da Divina Misericórdia. Que nós possamos aprender a ser misericordiosos, como Jesus ser misericordioso para conosco. É isso, é se colocar no lugar do outro, reconhecer a sua fraqueza e tentar nos fortalecer enquanto irmãos. Por isso, viva bem esse domingo da Divina Misericórdia e seja misericordioso com os seus irmãos. Vamos meditar a palavra? Hoje, o Evangelho é retirado de João, capítulo 20, versículos 19 ao 31. O texto diz assim, Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse, a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, se alegraram por verem o Senhor. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe, nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Cresce porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje, ele está dividido em três partes. A primeira parte fala da aparição aos discípulos. Depois vai falar novamente de uma nova aparição, agora com a presença de Tomé. E depois a conclusão do evangelho de João. João faz como que é um pequeno fechamento de tudo aquilo que foi relatado no evangelho. Nós percebemos que o início deste evangelho é um pouco diferente dos outros. Ao longo desta semana a gente ouvia, ao amanhecer daquele dia, primeiro da semana. Agora nós estamos meditando ao anoitecer daquele dia. Estamos fechando a semana com esta festa da Divina Misericórdia. Toda a meditação da ressurreição, agora, inicia-se um novo tempo. É um tempo de encorajamento. Os discípulos estavam ali, trancados por medo. De repente Jesus vem até eles, e Jesus já sabia do que se passava pelo coração deles, por isso Jesus diz, Eu não vim para matar vocês, porque eles achavam que iam ser invadidos a qualquer momento, a casa ia ser invadida, e eles iriam morrer, porque eram discípulos de Jesus. Jesus diz, A paz esteja convosco. E eles ficam muito eufóricos por verem o Senhor. Jesus diz, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim eu também vos envio. E aí vem aquela atitude, que eu acho maravilhosa. Jesus sopra sobre eles, e diz, Recebei o Espírito Santo. Aqui nós estamos numa atitude de recriação do ser humano. Olhamos lá para o início. Deus forma o ser humano. Está ali. De repente, Deus sopra nas suas narinas, e eis que aquela criatura começa a viver. Com Jesus, nós somos recriados, nós somos criaturas novas. Jesus sopra sobre eles, e diz, Recebei o Espírito Santo. Recebei a vida. E acrescenta, A quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem retiverdes lhes serão retidos. É esta vida vinculada a uma missão. O perdão. Por isso, tudo aquilo que Jesus nos ensina, leva ao perdão, leva à misericórdia, leva a esse reconhecimento da fragilidade humana. O perdão, ele caminha junto com o amor. Só perdoa quem ama. E só perdoa de verdade, quem consegue amar de verdade. Se nós não tivermos amor no nosso coração, nós não vamos conseguir perdoar. Sempre ficamos guardando resquícios. Não perdoamos de verdade. Então, se você quer saber se de fato você ama, você olha para o seu coração, e vê se sobrou alguns resquícios. Ah, se aquela pessoa me fizer tal coisa, eu vou resgatar tudo isso. Não foi perdoado, então. Viva a misericórdia. E esse é o fechamento daquele grande dia. Oito dias depois, quando Tomé estava com eles, Jesus apareceu, porque Tomé disse, olha, se eu não colocar a mão nas chagas de Jesus, eu não vou acreditar. E eis que Jesus novamente, passados oito dias, se dirige a eles e diz, a paz esteja convosco. E diz a Tomé, é aqui, põe o teu dedo, não sejas incrédulo, acredite. Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. Jesus diz a Tomé, creste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos viver esse domingo da misericórdia com muito amor. Mas vamos colocar em prática a misericórdia divina. Essa misericórdia que também precisa habitar o nosso coração. Evangelize, porque evangelizar é preciso. Legenda Adriana Zanotto